Vamos fazer a apresentação da Sportglide e opinião de proprietário e de uso. Andei agora, fiz uma viagem 1.200 km e andei mais de 800 km na cidade. Então vou dizer como é que é ela na cidade e também como foi ela na estrada. Eu vou tentar passar, eu gravei durante a viagem, eu gravei o que eu estava sentindo no momento e alguns features dela no meio da passagem em si, né? Então vou passar isso daí e no final eu faço o resumo do que eu achei, qual foi a experiência. Mostro ela também, as partes tirando a carenagem, tirando a mala e o aspecto geral da minha opinião em relação a Softail e Sportglide. Eu sou o Fabrício Conrado e hoje nós estamos aqui na garagem de lata. Mas também dê uma bandia por aí, vamos conferir. Na cidade eu fiz 19.66, vamos ver na estrada, tá? Vamos aqui, estamos carregados, as malas carregadas, a Bruna carregada, eu carregado. Vamos botar um 4,5 aqui, isso daqui é uma das vantagens. Dessa moto, ó. Clique por clique, tá? É isso aí, vamos nessa. Cara, olha aquela nuvem que eu fudei lá, ó. Só pra gravar pra vocês, a gente tá passando a junção dos asfaltos, cara, e não dá pra sentir nada. Isso que nós estamos numa velocidade boa ali, ó, no painel. Não senti nada. Simplesmente como se não tivesse junção de asfalto. O amortecedor disso daqui é um sonho. Sonho. Isso aqui com a Dyna, cara, era um soco atrás de um soco. Agora eu entendo que os caras falam de amortecedor e coisa e tal. Porque pra mim, antes eu fazia, eu vinha de uma moto muito menor, né? Eu vinha de 250 pra Dyna. Pra mim, o amortecedor dela era lindo. Mas agora eu vi a diferença. Deus do livre. Tá? Vamos ver se tem essa porta USB funciona. Acho que é por aqui. Só tem que ter um cabo longo. O meu único medo, cara, é disso daqui ficar batendo assim, ó. E arranhar todo o negócio. Mas, como isso daqui é emborrachado e fininho, acho que não vai ter esse problema. Mas, vou passar pelo guidão por aqui. E instalar. Acho que não vai ter galho. Trânsito intenso. Estamos atravessando aqui a fronteira. E aí estamos agora. Agora ainda não. Vamos ver. Aqui é o Amputuba. Agora sim. Estamos no estado de Santa Catarina. Aqui onde a gasolina é mais barata. Tudo é mais barato. Me belisco. Até pouco tempo pra trás ali no... Tava com o vento muito, muito, muito contra. Não sei se você vai interferir muito na autonomia. Essa bolhazinha, cara, funciona aqui, ó. Aqui onde eu tô, com a minha mão, ó. Aqui não pega vento nenhum. Então, ela começa a vir o vento a partir daqui, assim, ó. Bem bom. É, meus amiguinhos. Ó. Quanto é quanto que eu rodei? 242. 242. Acendeu com 70 e 8 quilômetros. Restante. 17,5 de gasolina por litro. 17,5 de gasolina por litro. Num vento desgraçado. Num trânsito intenso de freio e para. Isso aqui não quer funcionar com as minhas luvas. Deu, funcionou. Vamos ligar e vamos embora. Chegamos aqui na Harley Davidson de Floripa. Vamos tomar um café. E vamos ver como é que tá a moto. Como ela se comportou. Tá aí, ó. Eu vou falar sério pra vocês. Tem umas pedrinhas no banco. Cara. Esse banco aí não vai dar, tá? Isso daqui é um sonho. Tava carregando, não marcou nada. Ficou o GPS bombante ali, ó. Mas olha essa pintura nova aqui dela, cara. Pintura custom. Aqui tem outros modelos e outras cores dela. Vou mostrar pra vocês a principal diferença. Na parte da suspensão da Lowrider pra ela. Essa aqui, ó. Que não tem o ajuste. A suspensão é a mesma, né? Só que o ajuste tem que ser interno em vez de externo. E vocês viram que faz uma diferença, cara. Bastante diferença. Mas essa é linda. Temos outras cores dela, ó. Vou pegar desse outro lado. Coisa linda de Deus. Essa daqui é 2020. Não muda nada entre as duas, na real. A promessa da 2020. Diziam que a 2020 não ia vir com cruiser control. Mas vem com cruiser control de fábrica também. Que nem a minha. A minha é 19, né? Escape original dois em um. O motor 107. Não difere muito. Não há motor 114 para esse modelo. E essa daqui é a cor custom dela. Coisa linda. Deu, tomamos café e vamos tocar ficha. Vamos para Balneário. Camboriú. Talvez subiu um pouco mais. Vamos lá, vamos tocar ficha. Coisa linda. Muito demais. Estamos aqui no shopping em Beira de Estrada, de Balneário Camboriú. Dá para almoçar aqui e ver a moto, ó. E dá para ver a chuva também. Está vindo a chuva, velho. Então, o que eu tenho que dizer para vocês? A moto está indo muito bem. Está me surpreendendo. Está se comportando bem. Suspensão é incrível. Incrível. Às vezes eu me preparo para receber aquelas trocas de faixa ou buraco. Me prepara, sabe? O cara está andando e se prepara para isso. Para receber o choque. Nem sente. Passa feito um tapete. Motor, tu dá e ela vai. Vai. Está derretendo. Ela está aqui assim, ó. Abrindo bem. Isso que está com o motor... Motor zero bala ainda, né? Um 120 por ali. Tu... Ela começa a respirar a cesta. Está surpreendente. Eu não deu para testar o cruise control. O cruise control está muito, muito trânsito, trânsito muito intenso. Assim que o trânsito aliviar, eu vou pôr para vocês verem, para eu ver também, né? Como funciona o cruise control. Vamos almoçar aqui, comer um bifinho e depois socar para o balneário. Ó, eu bati 280 e acendeu a minha luz do painel aqui, ó. E daí ele já vai direto para a reserva. Eu tenho 78 km para rodar ainda nesse percurso. Vamos parar no posto ali e vamos fazer a média de novo. Acabei de abastecer. Deu 28,8 de novo, ó. 28. 20,800. 13. Esse aqui deu 17. E esse aqui deu 19. Tá bom, os três abastecimentos. Tá muito joia. Aqui é muito bonito, velho. Estou passando para o Tupelo, aqui em Itapê, Maná. Pedalhando de Deus. E atrás daquele morro ali já tem bombinhas, bombas, bombinhas. Depois temos o balneário Camboriú, ó. Penseada, que bonita, ó. Muito bonito, não quis dizer. Desistir de ir para a barra. Eu vou ali para o mar, ali e parar ali no primeiro estacionamento que eu achar. Deus do livre, velho. Achei que passei uns 10 minutos numa cenaleira e outra, cara. Sem corredor, sem nada. Complicado aqui. Daqui a pouco eu estou acostumado com a moto. Não sei quão quente ela fica, mas já está quente. Apesar de ter radiador, não vou testar. Estamos aí, ó. Aqui é o shopping de Balneário Camboriú. Estamos indo embora de Balneário Camboriú. Já andamos 600 quilômetros. Agora estamos a metade, né. Da viagem, então. Vamos agora voltar e vamos fechar uns 1.200 quilômetros. Tem mais 500, 60 para andar aqui. E andamos 600. Eu acho que dá para entender direitinho como é que vai funcionar a moto na estrada, como não dá. Isso daí já vai ser, não um review, mas a apresentação é um review dela e desempenho dessa motocicleta na estrada. Apesar de tudo, ela é uma cruiser, né. É feito para a estrada. Simbora. É lindo isso aqui, né, meus amigos. E um pardal na curva a 60 por hora. Acho que é para a gente poder apreciar esse rolo. Na viagem inteira, essa daqui é a única oportunidade para testar o Cruising Control, ó. Aperta esse botão aqui, aí do lado, ó. Esse aqui, ó. Aperta, põe para baixo. Põe para novo. Selecionou. E estamos no controle, ó. Muito interessante. Para evitar a fadiga no ombro e tudo. É um sonho. Quer voltar, não se esquece de manter o acelerador enrolado. E solta. Pervado. 287 km. Vou parar para abastecer. Primeira vez que... A distância mais longa já feita com ela, né. Agora, na nossa viagem, a primeira viagem com a moto. A distância mais longa que fizemos sem parar. De posto a posto. 287 km. O banco não é aquilo tudo. Esse banquinho aí, ó. Vai ter que... Dar... Dar tchau depois. Porque... Não é... Não dá, velho. Tá? Isso que eu estou acostumado a andar. Comparado até com o banco da Dyna. Isso que a Dyna suspensão não é essa suspensão nova aqui da Softail. Enquadra... 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 Como enquadrada... Eu nem sei falar. A bunda detona, velho. Na real. Tá? Parece que está no concreto. Abasteci. Fizemos 21... E 76 km por litro. Depois a gente vai fazer uma revisão, né? Vamos fazer a revisão no final de todos e vamos ver quanto é que está a média. Isso aí. Agora eu vim com o vento desgraçado. E dois lances de trânsito andando ali em segunda, terceira, às vezes primeira no corredor. Legal. Vamos embora. Vamos abastecer aqui a última abastecida dessa viagem. Depois a gente tira uma média e vamos falar sobre as considerações e se é bacana ou não essa motocicleta aqui em viagens longas, né? Tudo foram dois... Não, dois mil não. Mil e duzentos quilômetros. Vamos para a garagem de lata, velho. Então, nós andamos esses mil e duzentos quilômetros e já peguei o abastecimento. Eu fiz, como vocês viram, durante a viagem. Eu fiz a média geral, tá? Deu 20 km por litro. O meu máximo que deu foi 21,5 km. E o meu mínimo foi 17,5 km também. Quase 18 km. Isso na estrada, mas estava muito vento e foi um trânsito... Aquele segue e para. Eu também não sei a qualidade do poço como estava, tá? Eu vejo em alguns lugares aí que muitas pessoas falam... Ah, se tem realidade, isso não tem que se preocupar com autonomia. A primeira coisa que tu deve se preocupar é exatamente com isso. Quanto a tua moto está fazendo por litro. Porque é ali que tu vai ter o diagnóstico do que está acontecendo com a tua moto. Se a tua moto está com problema de admissão de ar, gasolina, problema nos injetores, filtro, óleo. Tudo isso aí tu vê se a tua moto está consumindo mais ou não. Então, ele vai ser, como falei, é o termômetro do que está acontecendo com a tua moto. A primeira coisa que tu vê, a primeira análise que tu vê, se está gastando a mesma coisa que gastava antes de gasolina. Se a tua média está fazendo decente. Então, a tua média é 20 por litro. Vamos olhar ali na moto alguns aspectos delas que foi interessante durante a viagem. Vamos para a parte ruim. Esse banco aqui, tá? Já está, o Papai Noel já está na listinha dele. O banco não dá. Esse banco é original. Aqui tem, ó, para o passageiro tem uma almofadinha para um pouco mais de conforto, tá? Adicional. Que não é original. Mas também não dá, tá? A Bruna sentiu e eu senti bastante. Primeira vez que eu senti bastante. Eu senti mais cansaço do que eu sinto na Dyna. Isso em relação ao banco, tá? Não vamos também fazer terra arrasada, que nem falaria meu amigo Ricardo. Os canos. Eu pensava, esse daqui está com o Van Sin Reis, tá? O original dela é 2 em 1. 2 em 1 dá realmente muito mais potência na moto. Dá assim, ó, passa de 10 cavalos a mais de potência. Mas veio junto, eu não vou tirar porque eu tenho que tirar daí, colocar. Ah, é um saco. Eu pensava que ia fazer barulho na viagem, mas não faz não, tá? Quando está andando normal, ele não faz muito barulho, não atrapalha. Claro, ele está com um abafador médio, né? Ali nele. Suspensão. Galerinha, Deus o livre. Isso daqui é... valeu. Valeu a moto. A suspensão daí valeu a moto. A suspensão também invertida na frente. É um Deus me livre a suspensão, então não sente nada. Os passarinhos estão gritando, mas vocês gostam da vida selvagem, né? É rodinha, 16 na frente com banda curta, tá? Isso daqui é um 16, 130, 70. E atrás também é um 16, 180, 70. Isso daqui, para a cidade, é aqui, ó, uma manteiga, tá? O farol de LED é um Deus me livre, esse farol de LED. Isso daqui é praticamente um sol. Muito bom. Aqui na frente é lâmpada convencional. Atrás, temos lâmpada de LED. É lâmpada e luz de freio. Lâmpada de posição, luz de freio e pisca. Isso daqui é só um olho de gato, né? E aqui é a lâmpada da placa. Isso aqui é tudo de plástico, eu não gosto muito, tá? E vocês já estão vendo aqui, ó, a posição, ó. A mala da esquerda é bem maior do que a mala da direita. Como estamos aqui, aqui é muito simples. Aqui é a fechadura clássica, ó. Ela abre. Eu estou com as minhas capas de chuva ali dentro, ó. O espaço para acomodar a coisa eu achei bastante curto, tá? Ó, tem máscara, minha caixa de ferramenta. Eu achei bem pequenininho o espaço em relação ao tamanho dela geral. Mas, tá ali já, né? Tá pronto. O punho eu coloquei um grip de tênis pra ficar melhor, até ele realmente ficar melhor, não ficar grudando na luva. Que o original não dá. Isso daqui, na estrada, cara, vou falar bem sério. Das onze e meia até a uma e meia, tu não enxerga nada aqui. Nada. É um sol dando direto. É complicado. Eu não estou acostumado com isso e eu, na estrada, eu não gosto aqui. Eu não gosto. Eu prefiro o da Superglide, da Dyna, né? Que é o painel aqui na frente. Isso daqui é questão de costume, né? Como vocês viram, não sei pra mostrar se deu pra apresentar muito lá durante a viagem. Mas aqui, ó, nós temos uma porta USB. Que ajudou muito, facilitou muito. A moto conta com duas velas por cilindro. Motor de mil setecentos e quarenta e oito. Então, vamos falar bem de setecentos e cinquenta cilindradas. Um sonho. Vou repetir, a suspensão é surpreendente. A suspensão da frente é invertida. Comando avançado original de fábrica. Bem bom. Mato cachorro providencial. Pra tirar a carenagem aqui é simples, tá? É um gato rápido. Tirou a carenagem. Já vamos deixar aqui do lado. Pra ver a sua carenagem. O que que eu fiz nela? E recomendo muitíssimo pra fazer. Eu coloquei uma proteção vinílica, ó. Aquelas proteção que se coloca no... Em frente de carro, coisa e tal. Porque... Só pra você ter noção. Tá vendo? Marcou aqui, ó. Na proteção. Isso aqui vai ficar marcando tua tinta, caso não colocar. Então, põe. Custa um pouquinho. Mas... É um cuidado adicional, né? E vamos ver como é que fica ela sem a mala também. Pra tirar a mala é simples. Puxa pra cá. Ó. Tu vai girar aqui. Tu puxa. Gira. Tá. Pode tirar assim, mas eu gosto de fechar. Tá vendo que pareceu a língua vermelha, ó. Tem que cuidar na hora de tirar, ó. Pega um pouquinho, só dá um solavanquinho, ó. E... Ela vai sair. Esse daqui é um gatinho rápido das malas e esse daqui é um acessório pra colocar acessibar, né? Horrível. E aqui é ela. Sem carenagem, sem mala. Parece uma querida Dyna, né? Essa daqui é o que dizem que é a sucessora da switchback. A Road Queen. Esse rider ajudou bastante pra posição da pilotagem. Mas eu acho que se fosse um pouquinho a mais assim ia ser o ideal pra mim, tá? Temos radiador. Mas mesmo com radiador, eu vou contar pra vocês. Eu peguei um transitozinho ali em Balneário Camboriú. E ando pra praia. Eu não sei porque eu tô acostumado com a outra, mas eu fiquei com quase medo de... De ela apagar, cara. Porque é muito, muito, muito quente. É tão quente ou mais quanto o motor TC, né? O Twin Can. Eu acho que caso não tivesse radiador, essa moto aí nem ligaria. A troca de marcha dela tá um pouco mais suave do que a Twin Can 96, mas é pouca diferença. Pelo menos na minha percepção. Eu percebi que ela atinge o ápice pra troca de marcha um pouco antes da TC 96, tá? Mas eu acho que é porque o motor tá zero ainda, né? Ele tá... agora eu acho que tá... eu acho não. Tá com 4 mil quilômetros em ponto. Então, eu acho que depois de amaciado, eu acho que vai dar pra aumentar um pouco mais o giro pra troca. Essa ali foi a minha opinião e minhas impressões que eu achei nela, tanto na cidade, quanto ela numa viagem longa, tá? Caso quiserem saber mais algumas coisas que eu não passei nesse vídeo aqui, podem deixar aí nos comentários, perguntem que eu tenho o prazer de responder. Essa aqui foi a Sportglide, tá? Forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Mua!